E eu levantava de manhã, e o que eu precisava para fazer tudo isso? O dia. Então, cara, não é tão complicado. Empresa de quê, Rufino? Entretenimento, grupo playcenter. Ah, playcenter, né? Você fazia tudo lá, então? Eu fazia tudo, depois eu vi esse negócio de playland, eu passei a cuidar das playland, e esses caras... Olha, quando eu fui casar, minha mulher trabalhava lá também, quando eu fui casar, pedi bênção para o patrão. Quando eu fui ter filho, e eu parei no segundo filho, ele falou, não, dois, tá bom. Me monitoraram a vida inteira, eu tenho três. A minha menina, a minha mulher operou, porque ele só queria que eu tivesse dois filhos. A minha menina eu achei depois no lixo. Alguém na Zona Leste teve um filho debaixo de uma ponte, e deixou na bancada do lixo a tia de uma secretária nossa. Ela contou a história, eu fiquei solidário, me solidarizei com a história, e pedi para a minha mulher ir lá ajudar. A minha mulher foi lá e eles tinham levado ela para a delegacia. A delegacia levou para o SOS criança, e ela cismou que ela ia ajudar a criança. Então, é meu diamante, é minha filha. Para poder levá-la para o hospital, para salvar ela, eu precisei ser candidato à adoção. Eu me candidatei, e essa é a cereja do meu bolo. E a cereja do bolo dos meus dois meninos também. Assim, a gente tem uma família sensacional. E sabe o quê? Ela tem o cheiro da minha mãe, os hábitos da minha mãe, cuidava do meu pai como se fosse a minha mãe, e depois diz que a Deus não existe. Não, cara. Esse cara é sensacional. Se você fosse espírito, eu diria que ela é a reencarnação da sua mãe. Eu diria que ela é a continuação da minha mãe. Tudo dela, da minha mãe. E com detalhe, eu nunca vi... Sei que ela nasceu debaixo de uma ponte, eu não fui eu que fui buscar, e ela tem meu tipo de sangue. Olha que presente. Olha que o Deus é bom. Cara, tudo é possível. O que eu fiz primeiro? Aqui na mente. Eu tinha vontade de ter uma menina. Mas quando eu fui ajudar essa criança, eu não queria saber o que era. Eu só queria ajudar uma criança. E ela veio sob medida. Então assim, cara. Faça o bem. Nem que seja por inteligência. Volta pra você. Queira ajudar as pessoas. Queira empreender. Olha, você é uma referência de empreendedorismo. Empreender pra mim é servir. É o que a minha mãe fazia. Empreender é servir. Não é CDPJ. Não é abrir uma MEI, não é abrir um startup. É você servir. É você atender. É você fortalecer. É você fazer alguma coisa que soma a vida do outro. É você ser importante o suficiente pra ajudar uma pessoa. Então eu acho que todos nós podemos ser empreendedores. Quando você saiu do grupo PlayCentro, o grupo também era o PlayCentro e parou e tal, você passou a ter uma coisa sua, sua mesmo, que você pudesse se dedicar? Antes de eu sair. Eu sempre ajudei meus irmãos. Então nós montamos um negócio, JR Diesel, pra eles poderem ter o que fazer, porque os caminhões tombaram, eles não tinham o que fazer, eu precisava pagar o carnê pra manter minha credibilidade. Então eu vendi as peças dos caminhões. Pra vender as peças dos caminhões, eu precisava abrir uma nota. Então eu abri um amigo com a empresa pra ter uma nota. Chama JR, que era o nome do José Rufino, que era meu irmão. Eles cresceram, eu pus capital, porque eu ganhava muito bem. Eles cresceram, eu banquei as famílias. Mas aí eles resolveram perder o foco, foram mexer com o sítio, com o boico, não sei o quê, e a empresa quebrou. E eu já estava no PlayCentro. Quando a empresa quebrou, eu estava no meu nome. Então eu comecei a fazer os dois trabalhos pra eu não sujar o nome. Quando eu aprendi e consegui limpar o nome da empresa e deixar tudo em ordem, tinha cinco pessoas trabalhando. Três parentes e dois não. Pra essas pessoas não ficarem sem o emprego, eu mantive a empresa aberta e meu emprego. E eu fazia as duas coisas, 16 horas por dia. E aí eu só saí quando essa coisa, que era manter a empresa, começou a ficar tão bom quanto o meu trabalho. E eu entendi que se eu for agora, então, eu consigo fortalecer aquilo. Aí eu tinha um problema pra resolver. Quase 20 anos de empresa, eu fui no meu patrão, fui no meu gerente, meu diretor, né? Eu também era diretor, mas tinha um diretor acima de mim. Falei assim, eu queria ir embora. E tal. Falei, Geraldinho, você tem um negócio? Falei, eu queria tocar meu negócio e tal. Mas, olha, muito tempo de casa, é complicado te mandar embora. Falei, não, 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 eu só quero que você me autorize, eu peço a conta. Eu pedi a conta e fui embora. E fui embora de boa. Meus patrões estavam viajando. Na hora que eles voltaram, cadê o Geraldinho? Não, o Geraldinho foi embora. Como eu ia embora? Não, acertou com o Galf, que era o nome do outro diretor. Falei, não, como eu ia embora? Não, pode voltar. Quem é Galf? Não, o diretor acertou. Não, não, acertou nada não, pode voltar. Cheguei lá e falei, o que você pensa que você é? Mas, Marcelo, o que eu fiz? Não, não tem essa opção, não. Pode voltar. Eu voltei. Falei, mas aqui eu tenho um negocinho. Não, não, quanto vale o seu negocinho? Vai ficar aqui. Falei, meu Deus do céu. Meu filho estava acabando de nascer, meu segundo filho. Falei, você acabou de ter um filho. Falei, mas eu consigo ir lá. Não, 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 não. Bom, resumindo, entre autoriza e não autoriza, eu fiquei lá mais quase dois anos. Eu tocava os dois negócios de novo até ele me autorizar a sair, tá? Eu precisei de autorização do meu patrão para sair. Para mim, eles foram a extensão dos meus pais. E aí você foi demitido ou você saiu na bolinha? Eu saí de boa, pedi a conta. Esse cara me chamou, esses caras me chamaram dois meses depois que eu já tinha ido embora, já tinha pedido a conta e me deram um envelope para eu assinar um monte de papel. Eu peguei, assinei um monte de papel, o diretor falou, é bebê, não sei o que eles veem em você. Eu falei, doutor, é só para eu assinar os papéis, eu quero ir embora. Já tudo cheio de graxa, já tudo a roupa suja, que eu já estava trabalhando com peça. Falei, não, só se eu assinar, então pode ir embora. Eu peguei, assinei, mas você não vai ler? Falei, não, eu só vou assinar. Assinei, porque eu estou com pressa. Tá bom. Aí prendeu o envelope, eu levei o envelope embora. Olha, levei o envelope embora, cheguei lá, pus uma gavetinha quebrada, que a minha mesa era calçada com tijolo, e larguei lá. A minha mulher falava, o que você foi fazer? Ela falou, assinar os negócios. Aí me deram um envelope, que eu nem li, deve ser a cópia. Ela falou assim, ah não, deixei ela na gaveta da empresa, não tinha chave nem nada. Ficou um dia, dois, três, quatro, no final de semana, eu sempre fui trabalhar. Esse dia eu fui com ela, falei, cadê o envelope que você falou que te deram? Falei, ah deve ter uma gaveta aí. Mas como assim? Ah, depois eu vejo. É hora que eu fui achar o envelope, o envelope está aqui. Ela falou, você não quer nem abrir o envelope? Dois meses depois, eu abri o envelope. Eles tinham me dado um presente. Eu diria que valor de hoje, 100 mil dólares. Que maravilha. E você jogou lá na gaveta. Olha, esses caras, foram condilacionais. Cara, não subestime, não julgo os outros, não. Eu fui criado lá, me profissionalizei lá, estudei lá, e quando todo mundo dizia que eles eram racistas, que a gente tinha discriminação, que era judeu, que era não sei o quê, e que eles só pensam neles, e eu trabalhava. E eles deixaram eu ter um bom salário. Quando eu pedi a conta, eles me trouxeram depois da indenização, depois de dois meses que eu já tinha pedido a conta. E a minha secretária dele ficava assim, o Fino, você gostou do presente? Geraldinho, você gostou do presente? Que presente que ela está falando? Eu devia estar pensando, que homem grato, né? Eu nem lembrava disso. Eu gostava deles e pronto. A hora que eu abri o envelope é que eu entendi porque ela me perguntava tanto se eu gostei do presente. Feliz a vida inteira. E eu tenho um time, né? Eu sempre tratei meu time, carinho de mãe, disciplina militar, do jeito que eu era tratado. Eu aprendi isso com meus patrões. Eu tinha exemplo de disciplina, exemplo de família, três patrões. Exemplo de disciplina, exemplo de família, e exemplo de qualidade de vida. cada um tinha um perfil. Eu copiei os perfis deles. E eu continuo praticando o que eu aprendi com eles até hoje. E esses 100 mil dólares fizeram diferença no avanço do seu negócio? Eu já tinha vendido a casa, o sítio, eu estava pagando aluguel, eu acreditava no meu negócio. Então aquilo veio só para somar, eu já tinha achado o caminho. Mas até então você teve que ir vendendo coisas. Não, fui vendendo tudo e pôndo no negócio. Meu negócio já estava andando. Então aquilo só... Sabe aquela baixadinha? Então aquilo só serviu para eu soltar. Eu já tinha dado a baixadinha. Então não era um problema. A diferença de dólar para real não era tão grande, mas vamos supor que fosse hoje. 100 mil reais. Para um cara que está dando o primeiro passo, que acabou de vender o carro, isso faz uma diferença tremenda. E isso me ajudou muito a impulsionar o que eu já estava. Mas eu iria de qualquer maneira. O que isso ajudou? É porque eu tinha vendido casa, eu consegui comprar um terreno e pôr um dinheirinho na empresa. Para eu fazer uma casa, isso aconteceu. Cara, eu só evoluí, tá? Meus filhos sempre tiveram boas escolas, eles nasceram no carpete. Então eles são mais sensíveis que eu. Eu nasci no barraco de chão abatido, eu sou mais forte. Eu tenho mais resiliência, eu tenho mais anticorpos. Então eu consigo cuidar deles. Eu sempre cuidei das pessoas, eu nunca esperei que as pessoas cuidassem de mim. Eu sempre acreditei em mim. Por que eu acreditei em mim? Porque eu tenho fé. Bom, você tem fé e acredite em mim? Então, porque Deus está aqui. Dentro de cada um de nós. Então como eu tenho fé, a hora que eu preciso, eu olho para dentro. Perfeito. Maravilha. 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 Amém.